Avançamos muito nos últimos dois anos e meio, né? E esse time hoje aqui, sob o comando do nosso governador, empossado hoje aqui na LERJ, tem essa missão de continuar trabalhando, melhorar a vida das pessoas, teremos foco aí na educação, na saúde, enfim. E esse é o nosso grande compromisso, aproveitar e honrar esse voto de confiança que a população deu a todos nós, na figura do nosso governador, para que então a gente consiga fazer um trabalho que transforme, de fato, a vida das pessoas.